Nas noites de outono, como todas as nossas superstições insistem, os cogumelos iagáricos erguem-se da terra. O seu surgimento é tão secreto e estranho que durante séculos, acreditava-se que eram frutos do trovão, ou de uma geração espontânea a partir da lama. A sopa de esporos que goteja do coprinos atramentários forneceu não apenas o seu nome em inglês, mas também tinta para escrever. Até mais da metade do século XVIII, o seu propósito para o fungo é fornecer meios efetivos de transportar esporos para dentro do solo. No solo, os esporos crescem até uma extensa rede de filamentos subterrâneos. Então, na época certa do ano, eles se transformam em corpos carnudos, acáricos. Apesar de agora nós compreendermos como os agáricos cresceram, muitos deles ainda possuem uma aura mágica. O amanita muscaria, principalmente, sempre esteve associado a duendes e bruxas, talvez porque fosse usado quase sempre como uma droga alucinógena. Apenas os agáricos crescem até um outro. Apenas os agáricos crescem até um outro. Tchau, tchau.